E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lô E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a localização dos três baús de equipamento Sendo que em um dos baús nós vamos encontrar a espada do oculto E nos outros dois nós vamos estar encontrando os diagramas de melhoria Lembrando que não existe um baú específico com a espada e nem com os diagramas Qualquer um dos baús que vocês abrirem, sempre no primeiro baú vai vir a espada E nos outros dois serão os diagramas Ou seja, não tem como adquirir os diagramas antes de adquirir a espada do oculto E o primeiro baú que vamos abrir vai estar nesse cantinho do mapa No acampamento do mestre espião Já estou aqui de frente para o acampamento E o baú vai estar escondidinho na parte de cima daquela árvore E para chegarmos até lá, teremos que utilizar aquela árvore que está meio torta lá no fundo Vamos seguir caminho por aqui, onde tem uma carrocinha abandonada E olha, esse é o jeito mais rápido de chegar lá Vamos seguir aqui pela árvore E saltar nessa árvore principal E o baú já vai estar logo de cara É só saquear E prontinho, nós já adquirimos a nossa espada do oculto Mestres assassinos usam veneno indiscriminadamente Dano 35, dano de defesa 60 Venenoso, envenena o inimigo a cada 5 acertos O segundo baú vai estar bem aqui Próximo ao acampamento do sul Já estou aqui do lado de fora do acampamento E bem ali, próximo à torre de vigia Tem uma brechinha no muro por onde nós vamos passar E logo de cara, bem de frente, nós já temos o nosso baú Já podemos abrir e adquirir um dos nossos diagramas de melhoria E o terceiro e último baú Vai estar no oeste do deserto Nesse localzinho bem aqui abandonado Já estou no local E primeiramente nós vamos precisar acessar aquela janela lá em cima que está aberta E pra isso nós vamos precisar subir nessa carroça Seguir caminho pulando por aqui Utilizando a corda E por fim, escalar até a janela Mole mole, hein? Super fácil Vamos subir nessa areazinha central Bem aqui no meinho Bem ali embaixo já tem o nosso baú E reparem que bem atrás, ali embaixo, tem uma porta Que a porta está trancada E fica na mesma direção da janela por onde nós entramos Eu usei aqui a visão pra poder destacar o local que nós vamos acertar Pra estar destrancando a porta E prontinho, com a porta já destrancada nós podemos estar saindo por essa outra porta Para chegarmos mais rapidamente lá embaixo Então não é necessário pular da janela Pra estar descendo A gente pode estar simplesmente abrindo aqui a porta E descer com calma Aí sim, quando a gente chegar aqui no murinho A gente pula lá embaixo e está tudo resolvido Vamos entrar civilizadamente pela porta E abrir o nosso baú Para estarmos coletando O nosso segundo diagrama De melhoria da nossa espada do oculto Então é isso aí, galera Se você ainda não é inscrito Já se inscreve Deixa o seu like Contribua com o seu valeu E não se esqueça de conferir a lista de playlist Que eu vou estar deixando Na descrição abaixo, ok? Um beijo e bom jogo, galera